Música Calcula-se que atualmente existam pelo menos 30 mil turbinas eólicas no mundo Elas captam a energia dos ventos e a transformam em energia elétrica Foi na conferência de Estocolmo, na Suécia, que a energia eólica entrou para a agenda das políticas públicas no mundo Desde 72, nas demais conferências e atualmente nas conferências do clima, que são anuais A opção pela energia eólica é porque a sua geração é considerada limpa, portanto pouco impactante ao meio ambiente Sustentável e renovável, ela necessita apenas das forças do vento A maior parte da energia gerada no país vem de usinas hidrelétricas A energia eólica corresponde apenas a 8% da matriz elétrica do Brasil Fica atrás da energia gerada por biomassa e natural e na frente da energia derivada do óleo De pequenas centrais hidrelétricas, do carvão e nuclear A questão energética entra na agenda das políticas públicas de uma maneira bastante intensificada Então a primeira medida do governo brasileiro foi tentar dinamizar o mercado energético brasileiro Através de que? Através da diversificação da fonte geradora de energia O mercado de energia eólica gera 180 mil postos de trabalho O Nordeste é a região do país que mais concentra parques eólicos No Rio Grande do Norte existem 131 parques Na Bahia, 88 No Ceará, 70 E no Piauí, 49 centros de geração de energia eólica Para o especialista que coordena o grupo de pesquisa, sociedade, ambiente e desenvolvimento A falta de planejamento na divisão dos parques eólicos potiguares Causou impactos na região A gente não pode afirmar literalmente Que a chegada dos parques eólicos no Rio Grande do Norte E a forma como eles estão dispostos no território Fizeram com que houvesse problemas relacionados à saúde das pessoas Mas a literatura acadêmica internacional Pensando que a primeira turbina eólica foi instalada em 1976 na Dinamarca Depois na Noruega, depois os demais países Provam que deve haver alguns preceitos De instalação de parques eólicos Para que se evite danos ao ecossistema local E à saúde humana das pessoas E à saúde humana das pessoas